Ultimamente, acredito que todo mundo tenha ouvido falar, não é mesmo? Do tal do beat tennis. Você faz, ô meu caro hermano? Eu já tentei, não consigo. Minha coordenação motora é horrível. Você, uma alternativa? Ah, esse negócio é de rico. Não, tá muito acessível. Hoje toda esquina tem uma quadra de beat tennis e é uma forma divertida de você também malhar, fazer exercício, vão pra saúde. É aquela modinha boa, sabe? Já ouviu falar, ah, tá na modinha boa, né? Todo mundo fazendo, é um exercício jogando o tal do beat tennis, fazendo aulas de beat tennis. Olha, a informação que eu tenho dos meus amigos é que é algo fácil de praticar, acessível e que vai deixar você muito mais relaxado, disposto e, claro, em dia com a saúde. Então, por que não? É uma nova modalidade pra você aí praticar um esporte e colocar a saúde em dia. Você sabe como é que faz pra jogar? Que esporte é esse? A gente foi conhecer um pouquinho mais sobre o beat tennis e, não é mesmo? A modalidade que tá tão em alta aqui em Santa Catarina. E, inclusive, a gente teve uma cidade aqui do nosso estado, veja só, que foi sede de uma etapa do campeonato mundial de beat tennis. Claro que o Kaique, esportista do jeito que é, foi lá, conferir tudo de perto. Quero ver. Você provavelmente já viu alguém jogando beat tennis. O esporte se popularizou rapidamente e hoje é febre no Brasil e no mundo. Mas já parou pra pensar por que essa modalidade tá tão famosa? É fácil de iniciar, então se tiver um parque na cidade, já arruma duas saquetinhas lá, já dá pra bater uma bola, mesmo sem rede, mesmo pra brincar. E eu aconselho todo mundo que não conhece a praticar o esporte, que é sensacional, muda a vida das pessoas. É um ambiente muito gostoso, que faz muito bem, principalmente pra mim. E eu sei disso porque minha família também joga, então a gente sempre tá junto e isso é a melhor coisa que tem. O esporte também é inclusivo e atrai vários grupos. Pra jogar, não importa nem a idade. Eu jogo com guris de 18 anos, 17, respeito, faz o velhinho correr pra caramba, mas não dá nada. A gente corre um pouquinho que der. Balneário Rincão, no sul do estado, foi sede de uma etapa do campeonato mundial de beat tennis. No feminino, não teve brasileiras na final, mas as italianas se sentiram em casa e agradeceram a torcida calorosa. Daina e Nobile foram as campeãs. Cada vez que jogamos, tivemos os brasileiros contra nós, mas esta vez, eles foram com nós e foi mais fácil de jogar. Então, eu queria realmente dizer obrigado a todos os brasileiros que nos enxergaram. Agora, a multidão que acompanhava o torneio ficou empolgada mesmo, foi com o título do catarinense André Baran, campeão ao lado do parceiro Irigarai, da França. É muito legal ver as crianças aqui em volta, tantas crianças prestigiando, os pais trazendo elas. E, cara, a gente tem que aproveitar essa crescente do beat tennis que está tendo aqui, pra que a gente possa investir na base. Eu tenho certeza que a gente pode ter mais atletas, muito mais títulos mundiais, e é isso que a gente tem que aproveitar. Em meio a tanta gente apaixonada pelo beat tennis, um dos pioneiros da modalidade projeta boas mudanças para o futuro. O beat tennis daqui a pouco vai se tornar também um esporte profissional. Essa é a segunda etapa desse grande processo. Estamos todos nessa luta para que daqui a pouco os atletas possam viver só de beat tennis e inspirar as novas gerações. Muita gente tem curiosidade sobre as raquetes de beat tennis. Então, que tal um tetracampeão mundial pra explicar? É uma raquete de 22 milímetros, o material é Kevlar, a espuma dela dentro é uma espuma um pouco mais macia, pra auxiliar, né, pra não ficar tão dura pro atleta. Então, ela é uma raquete que ajuda o atleta a fazer um Kevlar VAR, é bastante suave nas articulações. A espuma de EVA dentro tem diversas densidades, né, eu prefiro uma espuma um pouco mais macia do que uma espuma mais dura, né. Vem a minha estrutura, né, eu não sou um cara muito forte, eu preciso que o material me auxilie. A diferença do tênis pro beat tennis, que eu senti, é muito mais a altura da raquete, passar a bolinha mais alta, sempre o mais sente a rede possível. Isso, pra mim, foi fundamental. A coisa mais difícil pra mim, pro beat tennis, é sempre manter a raquete alta, por causa da mania do tênis, de pegar lá embaixo a bola. Rafa Miller, melhor do Brasil na modalidade, também falou sobre uma diferença bem importante dentro e fora de quadra. Eu acho que é muito legal também ter essa proximidade do torcedor com o atleta. Eu acho que no tênis é um pouco diferente, que acaba sendo um pouco mais distante. No beat tennis, a gente acaba tendo um pouco mais essa proximidade. Então, realmente, é muito legal poder competir e poder contar com o apoio de todo mundo. Boa, Kaique! Legal demais, hein? Olha aí, ó, pra incentivar você, segunda-feira, né, dia da culpa, é dia de ir pra dieta e pra começar uma nova atividade esportiva. Quando você acha que o Lorda Вот schimitosa que vem pra lá? Oi. Hoje. Olha lá.